2020 foi um ano de ouro para o jornalismo. Nunca para as atuais gerações o compartilhamento de informações foi tão relevante como agora. Numa pandemia que paralisou o mundo, o jornalismo brilhou, ganhou protagonismo. Foi por isso que criamos o Prêmio Notícias da TV. Resolvemos deixar de criticar para aplaudir aqueles que fizeram em tempos difíceis a televisão, essa atividade tão essencial. É com satisfação que anuncio que o Prêmio Notícias da TV já nasce com enorme êxito. Foram mais de 225 mil votos em 13 categorias. Nasce também com prestígio, já que várias personalidades festejaram terem sido indicadas e pediram votos a seus fãs. Isso influencia o resultado? Sim, mas é legítimo em uma premiação aberta como essa. Temos certeza de que cada voto foi merecido não apenas para os vencedores, mas para todos os indicados. O Prêmio Notícias da TV traz resultados surpreendentes. A categoria de programa que melhor se reinventou na pandemia, por exemplo, foi decidida por uma diferença de apenas dois votos. O jornalismo, como não poderia ser diferente, teve três categorias. Lamentamos não poder premiar a melhor novela e seus melhores atores, já que neste ano tivemos que nos contentar com reprises ou buscar refúgio no streaming. Mas no ano que vem tem mais. Acompanhe agora a premiação dos melhores do ano para os leitores do Notícias da TV. Olá, estamos orgulhosos de anunciar os vencedores da primeira edição do Prêmio Notícias da TV. O ano de 2020 foi marcado por redações, plateias e estúdios vazios e reafirmou a importância do jornalismo e do entretenimento que nos chega pelo televisor. O Prêmio Notícias da TV vem para reconhecer o esforço e o talento de quem trabalha na maior indústria cultural do país. Nesse vídeo você vai conhecer todos os 13 vencedores do Prêmio. Nós também preparamos outros oito vídeos com os indicados de cada categoria, os comentários dos nossos especialistas e depoimentos emocionantes dos vencedores. O depoimento da Ana Maria Braga me deixou comovido. E a árvore de Natal da Sabrina Sato. Melhor deixar para quem está nos vendo conferir. Conheça agora os vencedores do Prêmio Notícias da TV 2020. Telejornal ou Programa Jornalístico, CNN 360 graus. Apresentador de Telejornal ou Programa Jornalístico, Reinaldo Gotino. Apresentadora de Telejornal ou Programa Jornalístico, Renata Vasconcelos. Apresentador de TV, Marcos Mion. Apresentadora de TV, Ana Maria Braga. Reality Show, A Fazenda 12. Série Nacional da TV e do Streaming, Sob Pressão Plantão Covid. Personalidade da TV no YouTube, Sabina Sato. Influenciador digital, Felipe Neto. Serviço de Streaming, Netflix. Série Internacional da TV e do Streaming, The Crown. Programa de TV que melhor se reinventou na pandemia, Conversa com Bial. Programa de Entrevistas ou Talk Show, Roda Viva. O Notícias da TV parabeniza todos os ganhadores por terem se superado em 2020. Nos próximos vídeos você vai saber como foi a votação em cada categoria. Não perca! E não se esqueça de seguir as páginas dos Notícias da TV nas redes sociais e acessar o site para se manter sempre atualizado. E não se esqueça de seguir as páginas dos Notícias da TV. E não se esqueça de seguir as páginas dos Notícias da TV.